Minha mãe com isso mandou para o Rio para ficar com o meu pai Que também deu errado Que a mulher que ele morava tinha dois filhos E aí vão ser criados como irmão Não era meu sangue nem filho de meu pai Não, mas isso não é por isso, né? Porque são dois animais, se desculpe falar Porque não é porque tem filho postiço que a pessoa... É que é o caráter da pessoa que é errado Exato Aí eu também lembro, eles me bulinavam o tempo inteiro E revasamento, né? Não chegava a penetrar, mas se divertia com a situação O nudismo da criança 11 anos de idade? Dos 6 até os 11 E seu pai não via? Não, porque a mulher me espancava Me ameaçava de morte Esquentava ovo para colocar nas minhas mãos Botava o quê? Ovo, ovo, fervia ovo Para botar na minha boca, para eu não falar Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, amiga Me espancava Se eu for contar tudo Ela me batia E eu, com 6 anos, eu tinha que lavar a roupa De todas as pessoas da casa Meu pai, a dela Dos dois filhos dela Do meu irmão e a minha Bom, mas isso teu pai via? Não Ele trabalhava, ela trabalhava o dia todo E ele trabalhava também E a alcoólatra Quando chegava do trabalho Toma e beber na rua E só voltava para dormir já Quando você se dava conta Que isso estava errado? Não Não Não, porque eu gritava muito Querendo, pedindo socorro As vizinhas E ninguém me socorria Hoje, graças a Deus Tem quem socorra as crianças Tem lei Antes não As vizinhas Ninguém se metia Eu fugia de casa muitas vezes Porque eu não aguentava mais Ser espancada Ser abusada Mas você não tinha marcas pelo corpo? Ela batia na minha cabeça Com o soquete de amassar Isso aqui De amassar tempero Batia na minha cabeça Essa senhora está viva até hoje? Eu não sei Porque eu voltei para Salvador E seu pai? Ele faleceu tem oito meses Você chegou a falar com ele Sobre o assunto em algum momento? Não Por quê? Não, porque a gente voltou para Salvador E ele continuou lá no Rio E aí, em algum momento Você voltou para morar com a sua mãe? Nesse momento Que eu tinha ainda 11 anos Que ele mandou uma carta Para ela ir buscar a gente Eu e meu irmão Por quê? Porque ele disse que a gente Estava sofrendo muito Mas não entrou em detalhes Será que ele sabia então? Eu não sei Começou a ter um filho Porque até Como ela me jogava no chão E dava chutes E batia a cabeça E quebrava a cabeça Com aquelas fivelonas de cinto Que tinha antigamente Sabe? Então Quando ela conseguia me marcar Ela me vestia calça Me vestia roupa de manga E quando ela sem querer Dava soco no meu rosto Ela me levava para o trabalho dela Com óculos escuros Entendeu? E aí Meu pai não via Momento algum E se você falar Eu te mato E era nessa hora De eu te mato Que ela bota a mão assim E aperta E dá Soco no rosto Um adulto Não fala Imagina uma criança Demoníaca Essas pessoas Demoníacas É